A expressão over the top é atribuída aos jogos de ação intensa, sem dar tempo aos jogadores de respirarem em cada encontro, num exagero típico dos blockbusters de Hollywood. E é uma expressão que a Flying Wild Hog utiliza desde o seu primeiro jogo, Hard Reset. A ficção científica deu lugar a um ambiente de samurais, no mundo atual, com a trilogia de Shadow Warrior, o qual tornou mundialmente conhecida a produtora polaca. E o estúdio tem estado muito ativo nos últimos anos, entrecando o terceiro jogo da série Shadow Warrior, o estilizado track do Yami e o novo Evil West, num curto espaço de tempo. E Evil West mantém a assinatura do estúdio a oferecer ação intensa, numa experiência completamente old school, no tempo em que não sabíamos o que era um sandbox. Há muitos anos que não jogava um jogo linear, pautado pela ação e boss no final do capítulo. E tudo sem os habituais artífices de exploração, que obriga a encher Chorice para prolongar a experiência. O estúdio não tem problemas em ser apontado pelos seus jogos de baixa longevidade, preferindo receber os elogios pela diversão e experiência. Lá está, over the top dos seus projetos. E este título não dura mais do que umas 10 horas. Mas gostei mais do que esperaria de Evil West, mesmo que transpira clichés pelos poros, oferecendo um cenário do Velho Oeste repleto de vampiros e monstros para defrontar. E como não é divertido utilizar apenas pistolas e carabinas da Velha Guarda, as personagens recorrem à tecnologia de eletricidade nos seus gadgets e arsenais, e a luva do protagonista permite dar valentes costas às hordas de inimigos, num leque de cumos e finalizações de encher o olho. Tem muito de Gears of War no seu ADN, talvez por utilizar como base o motor Unreal da Epic Games. Mas Evil West tem uma linguagem muito própria, procurando conduzir o jogador pelos níveis de forma fluida, sem perder tempo com puzzles muito complicados. Prefere o desafio dos combates, sejam hordas de aberrações, mini-bosses ou mesmo monstros finais que requerem alguma estratégia, embora infelizmente haja alguma reciclagem de inimigos e mesmo dos bosses. Tudo o que precisam de fazer é eliminar os inimigos para progredir, assistir a sequências narrativas, eventualmente procurar baús num dos canjos do cenário e continuar. é uma estrutura simples e pouco usada na maioria dos jogos atualmente, sem desprender até rolar uns créditos. O jogador encarna Jess Rantier, um agente especial da Rantier Institute, uma organização de caçadores de vampiros financiada pelo governo. A organização treina os seus agentes, mas também desenvolve as armas e gadgets tecnológicos inspirados no eletropunk de Nikola Tesla, que equilibram os combates com as aberrações. A base e os outros locais intermédios permitem respirar um pouco entre as missões e falar com algumas personagens antes de continuar. A luvia elétrica é a arma principal da personagem, o qual permite um leque de colombos frenéticos no combate de proximidade, e podem ser combinados com o disparo das armas. A personagem vai subindo de nível ao longo da campanha, desbloqueando novas habilidades, armas e porgs. É possível puxar inimigos com um raio de eletricidade, ou deslocar-nos rapidamente pelos mesmos, ou lançar os monstros ao ar, e arremessá-los contra elementos do cenário. O personagem pode mesmo ativar um escuro de eletricidade, para bloquear inimigos com timing, abrindo margem para contra-ataque, ou executar finalizações explosivas. E é divertido do início ao fim, e muitas vezes ficamos a desejar por mais. O jogo pode ainda ser jogado com um amigo online, no formato cooperativo, o que infelizmente não tive a oportunidade de estar neste acesso antecipado. Mas se é divertido a solo, no caos gerado a dois acredito que duplica a diversão. No final das contas, EVO S é uma aventura intensa, embora curta, um jogo excelente para limpar o palato das diversas propostas, com dezenas e dezenas de horas até rolarem os créditos. É sobretudo a prova da versatilidade da Flying Hard Hog, em oferecer experiências frenéticas, sem grandes compromissos, lembrando que a diversão não necessita ser complexa. E é um jogo com um grafismo interessante, quanto baixo, não sendo o melhor da atualidade, muitas vezes até é clunky, mas cumpre o seu propósito. Legenda Adriana Zanotto